Oi gente, Makui Gésimo Maik aqui outra vez. E nesse vídeo vou falar sobre Espelho da Vida. Por favor, já deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho, muito obrigado. Alain, João Vicente de Castro, sofrerá um grave acidente em Espelho da Vida. Perturbado, ele verá o fantasma de Felipe, Patrick Sampaio, no meio da estrada e baterá em uma árvore. Será socorrido quase sem vida. Em Tubado e Inconsciente, o diretor de cinema terá sonhos com o avô morto, Vicente, Reginaldo Faria. As filmagens de Amor Infinito serão suspensas. Todo o elenco ficará abalado com a tragédia envolvendo o líder. As cenas estão previstas para serem exibidas a partir do dia 25, e o personagem ficará em coma por toda a última semana do ano. Alain estará tentando se aproximar de Priscila, Clara Gallinari. Ele ficará abalado ao ver a filha defender o homem que ela achava ser seu pai. O diretor sairá dirigindo no meio de uma chuva pela estrada, atormentado com as lembranças do momento em que descobriu que Isabel, Aline e Moraes, estava fugindo com Felipe na véspera do casamento deles. Em uma curva, um homem atravessará diante do veículo. Alain levará um susto e verá o rosto de Felipe. Pisará no freio, e o carro rodopiará. Now, now, sai da minha frente. Sai, gritará o diretor, antes de bater em uma árvore. Ao mesmo tempo, o público verá a bola, Robson Nunes, tentando falar com o chefe para fazer a programação das filmagens do dia seguinte. Eles terão acabado de começar a rodar o longa sobre a história de Júlia Castelo, Vitória Strada. Depois de um tempo, um ciclista passará pelo local e verificará o que aconteceu. Verá o celular de Alain tocar e atenderá. Alô, chita feia a coisa aqui, moco. Não sei o nome do cara, atendi porque tava tocando. E seu amigo? Acho que ele tá meio morto, falará o homem. Bola vai se apavorar. O quê? Quem tá morto? Fala, sujeito. Cadinho Alain? Tá falando de onde? Perguntará o assistente de direção. Tô na estrada velha, o carro ficou todo ferrado. Vou chamar a ambulância, responderá o ciclista. Bola acionará Dalton, Marcelo Scorel. No hospital, o médico falará sobre o estado de seu amigo. O Alain sofreu um traumatismo crâniano encefálico, chegou aqui inconsciente. A gente fez o que é mais seguro? Entubar e manter com sedacal baixa pra ir acompanhando o quadro com exames complementares, dirá. Vamos observar por 48 horas, acompanhando com tomografia, mesmo enquanto ele está sedado. Se não tiver acontecido nada de mais grave, a tendência é ele comecar a acordar. Aí a gente vai diminuindo progressivamente a sedacal pra tirar ele do tubo. Vai explicar Talton.